Música Fala galera, beleza? Juntamente na penária, trazendo um vídeo com vocês E hoje pessoal, trazendo mais um vídeozinho Da série JB on Né, mano, cheguei a me embolar aqui De tão rápido o que eu falei Trazendo pra vocês mais um vídeozinho da série JB on Né Isso mesmo essa série aí, que há muito tempo O formato dela é o seguinte, cara Eu trago o gameplay pra vocês aí de veículos aéreos Inclusive hoje tem uma variedade boa de veículos aéreos aí pra vocês Uma variedade show de bola Com cenas legais E enquanto vocês vão ver o gameplay, eu vou conversando com a respeito de algum assunto Sobre a vida, sobre questões aí Do meu dia a dia Coisas que eu passei, etc, tá galera? Então é uma série onde eu falo sobre mim Minha caminhada, minha história Ou qualquer um assunto que eu acho relevante, que às vezes não tem muito a ver Com Battlefield, às vezes não tem nada a ver com o canal Às vezes tem a ver com o canal, entendeu? Mas é um bate-papo com o gameplay De helicóptero de fundo, tá galera? Isso é o JB on Né E antes mesmo de começar esse vídeo, eu quero falar Dois assuntos, dois recadinhos pra vocês O primeiro recado é que eu vou estar no Rio de Janeiro De dia 18 No caso, ontem provavelmente foi dia 18 Eu não sei quando que esse vídeo vai estar saindo pra vocês Mas eu acho que ontem esse vídeo provavelmente vai estar saindo pra vocês No dia 19 Do dia 18 até o dia 2 de novembro Beleza, galera? Então do dia 18 do 10 até o dia 2 do 11 Eu não vou estar em casa E por que eu tô falando isso? É por quê? Porque nesse tempo não vai ter live de Battlegrounds Porque meu PC fica aqui em casa Então eu não vou poder fazer live de Battlegrounds Como vocês sabem, na Twitch O meu foco é Battlegrounds Só que isso não é uma notícia ruim Porque aí vem a notícia boa Eu vou fazer lives do PS4 Isso mesmo Pra quem queria ver gameplay de PS4 Live de PS4 Eu vou estar levando meu PS4 E vou fazer as lives de lá Do PS4 Diretamente do PS4 aí De Battlefield Ou até mesmo de outros jogos aí A gente vê na hora lá A gente vai ter uma interação bacana A gente troca uma ideia bacana Então pra você que quer ver as lives do JB Quer ver eu jogando no PS4 Confere aí Primeiro link da descrição Minha Twitch Pra você poder acompanhar essas lives Enquanto eu estiver lá no Rio Beleza? Esse é o primeiro recado E o segundo É falar a respeito da minha campanha do Apoia-se Que é uma campanha que eu não divulgo muito aqui Mas eu venho convidar você Inscrito novo Ou inscrito recorrente Galera que não conhece Não sabe Eu tenho uma campanha do Apoia-se Que basicamente é um site Onde você pode se tornar um apoiador do canal Você vai apoiar o canal E dessa maneira Você vai ter acesso à exclusividade Você vai ter acesso a grupos do WhatsApp Você vai ter acesso a grupos no Facebook Um grupo exclusivo ali dos patrões Jogatinas semanais Que infelizmente a gente já está parado Já tem um tempo Mas a gente vai voltar Assim que eu voltar do Rio Com as baterias recarregadas A gente vai voltar com as jogatinas Então já fica até aí A deixa pra você Pra se tornar um apoiador pro mês que vem Jogatina semanal Grupo do Facebook Grupo do WhatsApp Um monte de vantagem que você vai ter E nesses grupos Você vai receber basicamente Exclusividades do canal Tudo que for sair no canal Eu sempre passo lá primeiro Vamos supor Ah, tem uma série nova pra sair no canal Eu falo com eles lá Ah, eu estou fazendo bastante live Vamos conversar sobre essa questão da live aí Como que está Como que está Grupo dos apoiadores Sempre converso com eles Vejo a opinião deles Vejo o que eles acham sobre tudo Deixo vários textões Vários audizões lá Pra pedir a opinião deles A respeito do canal Então o meu canal Basicamente ele é tocado por mim Sem nenhum editor Sem nada Mas claro Com o apoio dos apoiadores Que estão sempre apoiando Não apenas financeiramente Mas também apoiando com dicas Sugestões, etc Então se você quiser fazer parte Desse grupo seleto aí de pessoas Que apoiam o canal Vai estar o segundo link da descrição O primeiro é a Twitch E o segundo é o link Pra você se tornar um apoiador do canal Beleza? Lembrando que Todo mês O apoio se ele vira No dia primeiro Então se você já se tornar um apoiador Ah, no dia 2 desse mês Dia 3, dia 4 Aguarda que vai virar E no dia primeiro Agora você se torna Então se você se tornar um apoiador Hoje, amanhã Até o dia 30 No dia primeiro você entra Se for depois do dia primeiro Só no mês que vem Beleza, meu parceiro? Basicamente esses são os dois recados iniciais E agora vamos falar a respeito do assunto do vídeo, galera Nesse assunto Essa parada que eu passei Que eu acho que muita gente passa Eu vou chamar da crise dos 20 e poucos anos Eu já chamo disso há um bom tempo Crise dos 20 e poucos anos E vou voltar a chamar agora Então vamos lá O que é essa crise dos 20 e poucos anos Que tanta gente passa? Eu passei por ela O assunto principal do vídeo É você tentar conversar com vocês Fazer com que vocês passem por essa crise Mas ela em si não é o assunto do vídeo, beleza? A crise dos 20 e poucos anos Inclusive eu já falei em outros vídeos A respeito dessa crise Que eu passei por ela Que foi difícil pra mim Eu já cheguei a falar sobre isso outras vezes já Mas vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre isso, galera Crise dos 20 e poucos anos Vamos supor que você aí Que tem um 20, 21, 22 Não entrou pra uma faculdade Até mesmo quem entrou pra uma faculdade também Às vezes passa por essa crise Quando ele vê que, porra Aquela faculdade não era o que ele queria Depois de uns dois anos Às vezes até menos Passa por essa crise também Mas vamos botar como exemplo Um cara aí de 21, 22 Que não entrou, ou 20 Que não entrou pra uma faculdade, por exemplo Ele tá um pouco meio que sem propósito ali na vida Ele olha e fala Cara, pô mano Eu tô com 22 anos Eu não tenho propósito Às vezes o cara trabalha Às vezes não trabalha Quando não trabalha é pior ainda Quando ele não consegue um emprego Quando ele não tem vontade de trabalhar Porque ele não consegue achar nada Que ele gosta de fazer E ele fica naquela, sabe? Ele fica Caramba, velho O que eu vou fazer? Será que eu sou um vagabundo? É a primeira coisa que ele pensa Ele se martiriza Ele começa a bater na cabeça dele Começa a se... A se... Ele acha que ele é o problema, entendeu? E ele fica Caraca, será que eu sou um vagabundo? Será que eu não tenho jeito? Eu não quero fazer nada da vida? Tal, tal, tal Por quê, galera? Quando o cara sai da escola E já entra numa faculdade Já tá estudando Já tá fazendo pré, não sei o que Já entra numa faculdade Ou os pais chegam Ah, toma aqui, ó Paga uma particular Bota ele na faculdade Geralmente ele já Fica com um propósito Um pouquinho mais, sabe? Ele fica um pouco mais centrado Aquele cara Agora o rapaz Que já não se encaixa Muito bem nessas coisas Ele não quer fazer uma faculdade Ele não sabe o que ele quer fazer Às vezes ele quer Mas ele não sabe o que ele quer fazer Esse cara Ele tem muitas chances De passar por essa crise Dos vinte e poucos Tá? Que aí ele fica Meio que sem propósito Ele fica sem saber o que fazer Eu passei por essa crise, tá, galera? Mas sendo que Eu... Eu tinha propósito Vamos dizer assim Eu tinha pelo menos uma função Eu me achava um cara útil Pelo menos Mas Muitos se acham até inúteis, cara Porque não trabalham Como eu falei Eu sempre trabalhei Desde 16 anos de idade Sempre trabalhei Tentei seguir carreira militar Como vocês já sabem também Fuzileiros navais E... E cara Tentei sempre fazer alguma coisa Da minha vida Entendeu? Muitas coisas não deram certo Já pensei que eu ia ser eletricista Entendeu? Já pensei várias vezes Fui ver curso de eletrotécnica Pra fazer curso de eletrotécnica Entendeu? Mas não Não foi o que eu queria Já trabalhei Até com manutenção de computadores Entendeu? Isso quando eu tinha 16 anos Como eu falei Eu trabalhei por aí Desde 16, 17 anos Entendeu? Trabalhei com tanta coisa Entendeu? Então eu sempre me sentia Uma pessoa até útil Sabe? Eu falava Não, eu faço as coisas aqui E tal Eu tenho o meu trabalho Mas eu me sentia sem propósito Eu falava Cara, tá Mas e aí? É isso? É minha vida? Tá ligado? Eu via meu salário ali Era uma coisinha Não dava pra fazer nada Então eu pensava Tá, e se eu quiser Vamos supor agora Eu tenho 20 anos Vamos botar aí Quando eu tinha 21 anos Tenho 21 anos Se eu quiser sair de casa agora Morar sozinho Como que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer conta Comecei a pegar planilha Comecei a fazer conta Comecei a ver na internet Lugar pra alugar Tal, tal, tal Uma coisa que eu sempre quis, galera Não sei por que Eu sempre tive isso em mente Era sair do Rio de Janeiro Eu amo o Rio de Janeiro Não vou mentir pra vocês Eu sei que o Rio de Janeiro Hoje ele tá muito perigoso Eu tenho medo de andar na rua É complicado Mas eu amo o Rio de Janeiro Mas eu não sei por que Eu sempre quis sair Porque eu acho que eu queria conhecer Outros estados Eu queria conhecer outras culturas Então sempre que eu ia ver Um apartamento Por exemplo Eu só olhava pro lado do Sul Rio Grande do Sul Santa Catarina Não acho Não sei porque Eu sempre fui muito ligado Nesses lados assim Eu olhava muito em São Paulo Santos, por exemplo Porque eu achava que eu não ia conseguir Ficar longe de praia Eu falava Pelo menos Santos ali Eu vou ter praia perto ali e tal Porque eu amo muito praia Eu gosto muito de praia, tá ligado? Desde novinho E nunca tinha parado pra pensar Que agora o Espírito Santo Que é onde eu tô Mas enfim Isso aqui não é o foco da parada A questão é que eu comecei A fazer conta Comecei, caramba Eu sempre olhava um apartamento Aí eu pensava Conta de luz Me baseando na conta de luz Que vinha lá na minha casa Que na minha casa lá Era 300, 400 reais Mas era uma casa pra 6, 7 pessoas Aí eu falava Tá, mas eu sozinho Numa apartamento tinha Vai vir uns 100 reais 120 Aí botava conta de luz Botava tudo, tal, tal, tal Chegava um valor lá De 1800, 1600 Eu falava Meu Deus Eu nunca vou conseguir sair de casa Tipo Nem daqui a 3 anos Eu não tenho uma perspectiva De crescimento nesse trabalho Daqui a 3 anos Eu não vou estar ganhando isso No meu trabalho Daqui a 3 anos As coisas vão estar mais caras Quem sabe Então Eu ficava desesperado Eu ficava Caramba, velho O que vai ser a minha vida? Tá ligado? Eu não sabia E infelizmente É por esse problema Que muitos jovens De 20 e poucos anos Passam E é por isso Que eu dei o nome de crise Dos 20 e poucos anos, né? Porque o cara Ele não sabe o que ele vai fazer Ele fica Mano, com isso lá O que eu vou fazer? Onde eu vou alugar alguma coisa? Eu vou viver aonde? Eu vou viver de quê? Então, galera Vamos lá Primeiramente Eu quero deixar bem claro Que eu não tenho uma solução mágica Eu não tenho uma poção mágica Você vai beber Nossa, tá bom É isso aí que você vai fazer E ponto final Não, não tem solução mágica nenhuma Mas vamos por partes Primeiramente O foco básico aqui Inicial O principal É você saber o que você quer da tua vida Ponto Saiba o que você quer da tua vida Você gosta de jogar videogame, por exemplo? Tenta fazer alguma coisa nessa área Não tô tentando desvirtuar o seu filho Se você é um cara grande aí e tal Nossa, meu filho tava na faculdade Já também mandou ele largar tudo Pra eu jogar videogame Não é isso Mas, cara Sei lá Começa a fazer live stream, por exemplo Começa a fazer vídeo pro YouTube Começa a tentar focar nisso Mas sem abrir mão do teu feijão com arroz Que seria o quê? Seria o seu trabalho Seria a tua faculdade Não abre mão de faculdade Não abre mão das coisas ali Que é o teu feijão com arroz Que é o certo Que é o basicão Pra fazer outra coisa Mas sempre Isso é um conselho que eu dou pra todo mundo Sempre foque no que você ama também Não deixa o que você ama de lado Porque a sociedade não deixa que você faça aquilo Entendeu? Não deixa tipo assim Se você ama música, cara Se você ama Se você quer ser um rockstar um dia Eu sei que é difícil pra caramba Ainda mais no Brasil Se você quer ser uma estrela do rock Se você quer ser o novo Axl Rose Velho Continua a tua faculdade Continua o teu trabalho Continua os teus estudos Mas foca também no teu sonho Em paralelo, cara Não para Entendeu? Aí você fala Tá, Stabir Como que isso vai me ajudar a sair da crise? Isso não vai te ajudar a sair da crise Você não vai sair da crise Por isso Mas você tem um propósito Você tem um foco Que é você fazer o que você ama Mesmo que aquilo ali não tá te trazendo renda nenhuma Mesmo que aquilo ali você saiba Que talvez um dia no futuro Num futuro bem distante Eu consiga tirar um dinheirinho com isso Pelo menos vai te dar um propósito Entendeu? E o propósito da vida é isso, cara É você fazer o que você ama Entendeu? Uma pessoa que Ela pode ganhar milhares de milhares de dólares por mês 10, 20 mil reais por mês Que se ela faz o que ela ama Se ela não faz o que ela não ama Ela se sente uma pessoa sem propósito Entendeu? Porque não tem como, cara A maior parte da tua vida Você vai passar trabalhando e dormindo A parte que você passa curtindo É minúscula, meu querido Para e pensa Você trabalha 8 horas por dia Você dorme 8 horas por dia Sei lá, 12 horas por dia Sei lá quanto você dorme Entendeu? A maior parte da tua vida Você vai passar trabalhando Dormindo e resolvendo pepino É isso que você vai fazer A parte que você passa curtindo Na tua vida É muito pequena Então O teu trabalho Ele tem que ser prazeroso, cara O teu trabalho não pode ser uma coisa Que você vai jogar carregada Mesmo que você ganhe muito bem Muitos de vocês vão pensar Nossa, eu ganhasse 20 mil reais Eu trabalhava com coisa ruim Não tô nem aí Depois eu pegava esse dinheiro Não, cara Porque Pensa só A maior parte da tua vida Você vai passar trabalhando Dormindo Trabalhando, ou seja Fazendo uma coisa que você não gosta Pra depois pegar esse dinheiro Que você gosta Pra tentar se extasiar Jogar tudo De um jeito assim Numa diversão Que não vai ser nem diversão Vai ser um descarrego Você vai descarregar Toda aquela coisa ruim Que você sente no teu trabalho Entendeu? Que você não gosta Naquilo ali Entendeu? O dinheiro não vai valer a pena Muito mais vale você ganhar pouco Com uma coisa que você ama fazer Então, o conselho que o JB tem pra você, cara Não desiste dos seus sonhos Eu sei que é clichê pra caralho Essa frase que eu acabei de falar Muitos vão pensar Nossa, que frase clichê Mas não desiste, cara Se você quer ser músico Se você quer ser youtuber, cara Se você quer ser, sei lá Streamer Se você quer ser jogador de futebol, cara Jogador de voleibol Se você quer ser qualquer coisa, cara Não importa o que seja Se foca muito, primeiramente Leva a parada a sério Não descarta as coisas paralelas Toda a tua vida Tipo o feijão com arroz Não descarta a faculdade Que você tá fazendo de arquitetura De engenharia Não descarta A tua Ou teus estudos O teu trabalho no mercado O teu trabalho No bar O seu trabalho de garçom Seja o seu trabalho no McDonald's Que muita gente Ah, não sei quem, não sei o que lá Fulaninho Vai ter futuro dele Trabalhar no McDonald's Não descarta essas coisas Entendeu? Não tem isso De seu futuro Trabalhar no McDonald's E você vai falar com essa pessoa Como se fosse uma coisa ruim Como se fosse diminuir Uma pessoa dessas Se essa pessoa Que trabalha no McDonald's Vamos botar assim Se o sonho dela foi esse Ela tá feliz Tá mais feliz do que o cara Que ganha muito Aí trabalhando no emprego Que ele ganha muito Se não for o sonho dela Ser uma atendente do McDonald's Contanto que em paralelo Ela esteja estudando Em paralelo Ela esteja colocando em prática O sonho dela Seja lá Seja o que for, cara Tá aprendendo música Entendeu? Tá fazendo aula de música Tá fazendo aula de luta Ela quer ser uma lutadora Internacionalmente conhecida Essa pessoa Sei lá, velho Se ela estiver em paralelo Mesmo que o trabalho dela Seja numa coisa que ela não gosta Tipo um McDonald's, por exemplo Mas em paralelo Ela tá seguindo o sonho dela Essa pessoa Ela é feliz Ela tem propósito E pronto É isso que você precisa Pra sair dessa crise Propósito Então, meu querido Tudo que eu falo pra você É o seguinte Se você tá passando por isso Tamo junto, cara Eu passei por isso também Era triste Quando eu arrumei um propósito Pra minha vida, cara Eu falei Eu quero isso É isso que eu quero Tudo passou a ser mais fácil O trabalho Quando eu não curtia tanto Eu comecei a fazer com mais prazer Eu comecei a fazer com mais garra Entendeu? Pra melhorar naquele trabalho Pra ganhar um dinheiro a mais Pra poder aplicar numa coisa Que eu amava Entendeu? Quando eu comecei a ver aquele negocinho Pequenininho, cara Pequenininho Que eu amava tanto Aquela coisa que eu curtia tanto fazer Que era o meu canal no YouTube Quando eu comecei a ver aquilo crescer, velho Eu lembro até hoje, velho A primeira vez que eu recebi uma divulgação Grande que ajudou meu canal Que foi do Denis Snyder, cara Vocês devem conhecer o Denis Snyder Aquele YouTuber antigo Pô, eu chorei, velho Quando ele divulgou meu canal pela primeira vez Ele deu like num vídeo meu, tá ligado? Isso há muito tempo atrás Eu lembro até hoje, cara Aquele monte de gente chegando Falando, ah, vim por ele Vim pelo Denis Vim pelo Denis Cara, eu chorei Na hora, desceu o lágrima do meu olho Eu falei Caramba, um cara grande desse Reconhecendo o meu canal Entendeu? Então, cara Sinceramente As coisas acontecem Se você se dedica Se você foca na parada Se você tem um horizonte Um propósito, cara Essa crise Essa tristeza toda Que você sente Ela passa Você vai começar a ver a vida com outros olhos Você vai começar a ver as coisas com outros olhos Aquele trabalho que você já se sentia ruim fazendo Você vai passar a fazer com mais gana Com mais força de vontade Pra que você cresça Pra que você tenha mais tempo Pra se deixar pro teu negócio Que conta o teu negócio, cara Aquela coisa Que você acha que era impossível Ela começa a crescer Seja um restaurante Sei lá Você quer abrir um restaurante, cara Você quer abrir uma casa de show Não interessa Você quer ser empresário Você quer criar uma nova marca de roupa Qualquer coisa, meu querido Foca nisso Não desiste, cara Não deixa a sociedade Não deixa ninguém Não deixa fulano Não deixa ninguém chegar e falar pra você Não, isso não vai dar certo, cara Pô, continua na tua faculdade aí De, não sei o que Continua na faculdade Não tô falando pra você largar da faculdade Continua Mas não para também com aquilo, cara Que você ama Não larga de mão E daqui a cinco anos Três anos Dois anos Sei lá Seja o tempo que for Um ano, seis meses Você volta aqui no canal Vai lá na minha fanpage E vem falar comigo Conversa comigo E fala JTB, eu segui o teu conselho Eu não largui de mão o meu sonho E olha no que deu E me fala o que que deu, cara Eu te garanto Que você pode não conseguir Concluir o teu sonho Com dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Talvez nunca Mas é muito melhor É muito, 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 muito melhor Do que você chegar nos 50 anos de idade E falar assim Caraca, velho Será que eu Se eu tentasse E aí Será que ia dar certo? Imagina 50 anos de idade Você olhando pro teu passado 60, 70 anos de idade Falando Pô, será que eu poderia ter feito aquilo dar certo? Minha vida teria sido mais feliz? Não deixe isso acontecer, cara Não deixe isso acontecer de jeito nenhum Mais uma vez eu falo Não larga a tua faculdade Não larga teu emprego Muito pelo contrário Faça com mais gosto Estude com mais gosto na sua faculdade Trabalhe com mais gosto no teu emprego Se foque Quando o pessoal for sair pra se divertir Não abre mão da tua diversão Mas quando o pessoal estiver se divertindo também Estuda Trabalha Foca no teu serviço Foca no que você ama Foca no teu sonho, cara Tá ligado? Entendeu? Ah, pô, fulano Vamos lá sair hoje Vamos beber, não sei o que, não sei o que lá Um monte de gente vai Não sei o que, não sei o que lá Você sabe que você tem Aquele tempo ali É o único tempo que você tem Pra se focar no teu sonho Foca no teu sonho Porque esse prazer é momentâneo Esse prazer Você sair, curtir É momentâneo O teu sonho, cara É uma realização A vida é isso, cara Realização Então tamo junto Galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Falando um pouco mais aí A respeito disso tudo E pra finalizar Como que eu saí dessa, velho Como que eu saí Simples Eu achei um propósito pra minha vida Que é isso aqui que eu tô fazendo hoje Isso que eu faço hoje Foi o que me tirou dessa Eu era um cara triste pra baixo Entendeu? Trabalhava mal Não queria estudar Não queria fazer faculdade Não queria fazer nada Entendeu? Ia pra casa mal Era o dia inteiro Do trabalho pra casa Da casa pra trabalho Do trabalho pra casa Não tinha vontade de sair Não tinha vontade de fazer nada Quando eu arrumei um propósito pra minha vida Eu falei É isso que eu quero Mudou tudo Mas tudo mudou Eu fiquei uma pessoa focada Uma pessoa com propósito Uma pessoa que, cara Queria porque queria Eu falei Eu vou conseguir Consegui, velho Hoje eu tô aqui Graças a Deus Graças a muito esforço Foram muitas vezes aí Que eu chegava O pessoal falava Ah, JB, vamos sair Não sei o que É Johnny, né No caso Eu falava Não, não, não Tem que editar vídeo Tem que gravar Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Foram muitas vezes Muitas mesmo Foram anos e anos aí Fazendo isso Até conseguir estar aqui hoje Então é isso, galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Muito obrigado A todos que assistiram Aquele abraço Oi